O capítulo 4 começa descrevendo uma tragédia. Viria o dia em que os jovens, os jovens soldados hebreus, seriam derrotados na batalha pelo exército da Assíria. E na ausência de homens, haveria várias mulheres para cada homem. Isso seria muito vergonhoso para as mulheres, pois na cultura judaica era uma vergonha não se casar. E pior ainda, não ter filhos. Mas essa tragédia terminaria com o surgimento do Messias, diz o texto, o renovo do Senhor. Como consequência da presença do Messias, haveria salvação, haveria santidade, haveria perdão, justiça e também haveria purificação. Diante de Deus, nós sempre temos o melhor. Santidade para viver uma vida correta, perdão para viver sem culpa, justiça para viver uma vida digna e purificação para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Quando Deus chega à nossa vida, não somos mais os mesmos. Deixamos o pior e passamos a viver uma experiência plenamente melhor. Não esqueça de começar seu dia sempre com Deus, porque o segredo para uma vida de vitória é, primeiro, Deus.